DJ Derlis Florentin, DJ Ian Franco Ela cansou de sofrer, parou de perder seu tempo Viu que não dava mais certo o seu relacionamento Mandou teu ex vazar, mandou pra aquele lugar Vai ficar triste pra quê? Tem que se valorizar Agora evoluiu, já tá em outra parada Ela só quer atenção, com muito amor e mais nada Agora evoluiu, já tá em outra parada Hoje ela tá feliz, gostou da minha pega Não, não, ela não quer mais deitar no seu colchão Não, com você ela sentia solidão Não, comigo eu te dou toda a atenção São e ela dá um senta, sentadão Não, não, ela não quer mais deitar no seu colchão Não, com você ela sentia solidão Não, comigo eu te dou toda a atenção São e ela dá um senta, sentadão Ela cansou de sofrer, parou de perder seu tempo Viu que não dava mais certo o seu relacionamento Mandou teu ex vazar, mandou pra aquele lugar Vai ficar triste pra quê? Tem que se valorizar Agora evoluiu, já tá em outra parada Ela só quer atenção, com muito amor e mais nada Agora evoluiu, já tá em outra parada Hoje ela tá feliz, gostou da minha pega Não, não, ela não quer mais deitar no seu colchão Não, com você ela sentia solidão Não, comigo eu te dou toda a atenção São e ela dá um senta, sentadão Não, não, ela não quer mais deitar no seu colchão Não, com você ela sentia solidão Não, comigo eu te dou toda a atenção São e ela dá um senta, sentadão Aqui fazemos a diferença Acesse www.evodj.com E baixe os melhores CDs